Salve, salve meus queridos alunos, bom dia! Olha que legal! Vou dar continuidade ali naquele estudo nosso do período pré-histórico, na arte pré-histórica, ou a chamada arte rupestre, tá bom? Muita gente, inclusive, nem gosta de usar a palavra arte rupestre, né? Que eu já expliquei até na aula passada. A gente chama de arte rupestre, mas ela não é considerada arte. Arte como desenho, expressão do ser humano. Ah, hoje eu vou fazer um homem caçando mamute. Não, ele não tinha essa consciência de artista, né? Às vezes ele poderia estar fazendo e já pensando numa explicação, ou ensinando as crianças, ou deixando um registro, né? Agora a gente chama de arte porque ela também considera as expressões históricas do ser humano, né? O que o ser humano fazia naquela época. Ela tá mais ligada à antropologia do que à artística, né? De pintura, né? Igual o Van Gogh, né? Imagina o Van Gogh naquela época pintando Noite Estrelada nas cavernas, né? A gente tem uma prática ali, tá bom? Então, antes disso, eu só queria explicar esse período paleolítico e neolítico. A aula passada... Olha que legal, eles passarem tudo alegres, né? Semana passada eu expliquei, lá no período paleolítico, que ele compreende mais ou menos ali de 250 mil até os 10 mil, tá bom? Alguns outros livros de história, você vai ver no período até 2 milhões. Agora, por quê? Esse aí já é um fator mais histórico e arqueológico, que conta desde a evolução mesmo do ser humano, tá dele caminhando na Terra, né? O cruzamento com outras espécies de símios, né? Pega lá o Andertal, depois o Austro-Lapitecus, o Neandertal, depois o Homem Sapiens, Sapiens Sapiens, depois o Abilis, né? Por isso que compreende todo esse período. Agora, falando ali do paleolítico, né? O paleolítico da era ali do ser humano já usando ferramenta e já desenhando nas paredes e tal, já se entende que o ser humano já era consciente nessa época e já tinha mais ou menos esse nosso formato, apesar de ser mais rústico, porque vivia da caça. Imagina um ser humano vivendo ao sol quente, ainda mais na África, tá? Por isso que a África é a mãe de toda a civilização da humanidade no planeta Terra. Não adianta querer falar que não, a prova tá aí cientificamente, biologicamente, arqueológica, antropológica e assim por diante. Nesse período ali, pessoal, na chamada ali do paleolítico, o ser humano consegue manipular ferramentas, tá? Descobre a tinta ou de uma forma para escrever nas cavernas. Porque até para escrever na caverna, o ser humano tinha que ter conhecimento para a tinta. Ou será que isso vira tinta? Será que vai apagar? Será que não vai? Como que pode ser feito? Por exemplo, uma pedra de argila seca vira um giz numa caverna. Uma pedra de argila, aquela terracota seca vira outro giz. Às vezes também a mão suja com sangue ou com argila, ou com aquele estilo de mostarda, tinta mostarda, ou pigmento de fruta. Até para isso tinha que ter a manipulação dessas ferramentas. Tá bom? Por isso que a gente já está contando o ser humano nessa época aí. Ah, mas eu não acredito e tal. Então vai estudar outras fontes, porque realmente isso é um fator científico. Não é crença. Tá legal? Então a gente tem que saber separar ali. Agora, qual a diferença do paleolítico? Outras diferenças, aliás, né? Do neolítico. Tá bom? O paleolítico, o ser humano ainda, ele era nômade. Ele caçava. Ele dependia de lugares que tinha água, né? Que tinha castanhas, frutas, animais por perto ali para ele caçar. A hora que acabava, ele ia para outro lugar caçar também. Com isso, ele era muito mais rústico. Já aprendia a fazer lança, a manipular ferramentas para caça. E a outra ferramenta mais importante, que deu origem ali às outras ferramentas, é a pedra lascada. Aquela pedra que eles batiam, existe essa pedra ainda? Não sei se é a calcário. Ao estilo da ardósia, bate nela, ela vai deslascando e forma aquelas facas, né? Fica muito afiada, né? Existe um grupo no Texas que eles tentam reproduzir essas pedras, né? E tem até um grupo no Instagram que eu sigo eles. E realmente a pedra fica muito afiada. Muito, muito afiada. Eles vão pescar e eles não levam nada. Pega tudo da natureza. A vara para pescar, a para lança, né? Eles entram na água, mas não faz a vara de pescar. A vara de pescar é outra história que eu explico. Que ela surge lá no... Nossa, mais para frente, tá? Aí, pessoal, com a pedra lascada, há possibilidade melhor de manuseio ali da carne, né? Das frutas, né? Então, a gente já entende que o ser humano nessa época já manipula as ferramentas, né? Até mesmo começa a ter conhecimento do fogo. Começa a dominar o fogo, né? Beleza. Com essa ideia aí de fazer essas tintas, as ferramentas para rabiscar ali a parede, o ser humano começa a conhecer os registros. Para que deixar esses registros? Entendeu? É muito interessante isso daí. Muito, muito legal. Eu acho muito interessante. No neolítico, o negócio já começa a mudar. Lembra que no paleolítico eles caçavam, eles eram nômides, não tinham lugar, né? Moravam em caverna, né? Já no neolítico, o ser humano já estabelece um lugar. Ele já aprende a manipular o fogo. Ele já aprende a ter agricultura, a irrigação artificial, a dominar animais para não precisar caçar. Ele se torna sedentário, porque ele não vai caçar mais, né? O seu corpo, ele começa a perder mais pelo, ele começa a ficar mais a abrigo do sol. Entendeu? Por isso que a gente vai mudando a nossa fisionomia, né? Já começa a morar em casas já montada. Claro que isso não foi horário de verão a certo. Foi um processo muito, muito demorado ali. Ok? Começa a domesticar animais para comer e outro domesticar animais para fazer parte da caça, para ajudar na caça como cachorro, né? É interessante isso daí, viu? A gente tem uma prática artística nossa agora. Você vai pegar uma folha. Você vai pegar uma folha qualquer. Folha de pão. Você não vai pegar papel higiênico, né? Folha de sulfite A4. Folha de almaço. Papel de pão. Eu até arrisco falar que aquele papel de pão, aquele bege, aquele pardo, ele é até mais legal. Ele é até mais legal porque ele é mais rústico, né? Você não vai pegar do lado que está escrito. Você vai pegar do lado limpo, né? Você vai cortar ele ali, legal. Pode ser torto porque a gente vai simular uma pedra ou simular um couro. Um couro de animal. Você vai amassar tudo. Ele vai amassar tal e voltar ele. Desse estilo aqui, ó. Está vendo? Ele está todo amassado. Acho que não dá para ver por causa da luz, né? Tudo amassado. Vai sujar sua mão com terra ou com tinta ou com farinha de trigo, com ketchup, com tinta do cabelo lá que o seu irmão, sua mãe e seu pai pintou. Tudo o que sobra lá. Lembra que você está voltando no tempo. Você voltou no tempo. Não tem tinta bonitinha, aquele lex da fábrica tal ali. Tá bom? Se quiser usar tinta, melhor, tá? Eu usaria tinta. Tá bom? Você vai pegar, borrar a sua mão e fazer isso aqui. Ah, professor, mas aí ele fez com canetinha. Não tem problema. Pode fazer com canetinha. Bom, você vai colocar a sua mão e vai rabiscar por fora. Antes disso, você precisa criar textura na folha. Está vendo? Esse aluno aqui, ele pintou a folha primeiro, tudo. Rabiscou. Rabiscou mesmo. Pisou na folha em cima. Está vendo? Olha lá. Pisou na folha. Rabiscou totalmente. Depois ela colocou a mão. Na verdade, foram quatro alunos aqui. Colocou a mão e pintou. Se você borrar a mão e colocar aqui, também dá. Se você quiser fazer o contorno dela, mas não pode fazer o contorno certinho não. É rabiscar externamente o contorno. Tá bom? Alguns desenhos aqui ele colocou. Um coelho, umas pessoas caçando. Bom? Olha lá. Aqui em cima também. Esse daqui já borrou a mão. Olha aqui que legal que ficou. Olha lá. Aqui ele contornou. Aqui ele borrou a mão. O contorno não pode ser aquele contorno. Põe a mão lá e rabisca em volta. Não. A mão borrada aqui. Inclusive, isso daqui, a tinta tinha acabado. Aí ela jogou bastante água. Eu estava junto na época da turma. Jogou bastante água. Colocou num pote maior. E ela foi melecando a mão. Então, às vezes a tinta acabou. Mas você tem um fundinho lá. Dá para fazer também. Não precisa borrar. Mistura com bastante água. Ok. Fechou. Aqui, tem uns desenhos aqui também. Colocou lá de homens caçando. Ah, importante ressaltar, pessoal, que a mulher nessa época, ela também ajudava a caçar, a colher, tanto no período paleolítico quanto no neolítico. Tá bom? A mulher começa a perder o seu espaço na chamada Era dos Metais. Mas aí é outra história, é outro filme, é outro canal. Beleza? Vai terminar esse trabalho. Vai tirar foto e vai postar no nosso portal. Seja no Spont ou seja no Google Class. Tá bom? Posta lá. Não me manda no WhatsApp, porque meu WhatsApp eu já não estou usando mais. Só uso no computador. Tem aluno que manda e eu não sei quem que é, não visualizo nada, porque não está cadastrado na minha lista de contato. Ok? E eu nem vou cadastrar, porque não é para mandar no WhatsApp. Legal? Legal para mandar lá no nosso portal. Ok? Tira foto e lá. É até legal para a gente ter um controle e postar as notas de vocês, né? Ok? Espera aí o trabalho de vocês. A gente tem aí sete dias para fazer isso. Até semana que vem. Se precisar, eu espero mais um pouquinho. Mas, máximo até semana que vem. Ok? Qualquer dúvida, me chama. E vamos ficar em contato. Obrigado e até mais. A gente tem aqui.